Olá, essa apresentação no 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia é referente ao trabalho intitulado Laboratórios de Ensino Superior e a Necessidade de Gerenciamento de Riscos, um estudo de caso em uma instituição pública. Está vinculado à área de ergonomia aplicada ao trabalho e tem como autores Emily Thaís da Silva, Vitor Huber-Jax, Angela Weber-Higg e Priscila Watz. Ela está inserida num contexto de universidades e seus laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, em especial os laboratórios presentes dentro de uma universidade pública que está simbolizada pela imagem à esquerda, a Universidade Federal de Santa Maria e alguns registros de seus laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, simbolizado pelas imagens à direita. Essa universidade conta com aproximadamente 30 mil alunos em ensinos técnicos de graduação e pós-graduação, utilizando de forma intensa os laboratórios ali presentes. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é promover ações básicas para o gerenciamento dos riscos ocupacionais existentes em um laboratório de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Como objetivos específicos, pense elaborar um mapa de risco e rotas de fuga desse laboratório, incorporar riscos ocupacionais identificados e medidas de prevenção nas instruções de trabalho desse local e elaborar um manual de segurança e saúde ocupacional para este laboratório. Como método, então, caracterizado por uma pesquisa aplicada, realizada através de estudo de caso, quatro etapas principais foram desenvolvidas. Primeiro, uma análise das atividades que iniciou antes deste referido trabalho e que gerou, então, um inventário de riscos, posteriormente a elaboração do mapa de risco e volta de fuga, uma terceira etapa que foi a inserção dessas informações de saúde e segurança nas instruções de trabalho desse laboratório e o desenvolvimento, então, de um manual de saúde e segurança ocupacional para o laboratório. É importante relatar que o laboratório objeto desse estudo é um laboratório acreditado na ISO 17025. Dessa forma, ele tem uma série de documentações e procedimentos que necessitam ser seguidos e, por isso, a importância da inserção dessas informações nas instruções de trabalho e o desenvolvimento desse Manual de Saúde e Segurança Ocupacional como documentos de apoio às questões relacionadas à saúde e segurança. Como resultado, então, nós tivemos os três produtos principais, o mapa de riscos, as instruções de trabalho e o Manual de Saúde e Segurança Ocupacional, que serão resumidamente exemplificados aqui nessa apresentação. O mapa de risco, então, é uma ferramenta importante para que qualquer pessoa que esteja presente no laboratório consiga identificar de forma visual quais os riscos ocupacionais ali presentes. Como exemplo, a gente pode ver que na sala A do mapa aqui, da figura direita, o risco ergonômico, ele aparece como um risco alto. Isso principalmente devido às posturas inadequadas, como excesso de flexão de coluna, em especial a coluna cervical, movimentos repetitivos dos membros superiores, que são necessários para as atividades desenvolvidas nessa sala em específico dentro do laboratório, que são realizadas por alunos e por professores. Um segundo produto, então, foi a instrução de trabalho. Cada atividade dentro do laboratório, ela tem a sua instrução de trabalho própria. E foi inserido, então, as questões de riscos ocupacionais relacionados a essa atividade presente na execução da atividade, bem como possíveis práticas de prevenção para esses problemas, para esses desconfortos gerados. E essa informação dentro da instrução de trabalho, ela é fundamental para que aquelas pessoas que estão ingressando no laboratório, fazendo seus treinamentos ou que tenham alguma dúvida referente à atividade, possam estar cientes também da relação da saúde e segurança ocupacional naquela atividade em específico. E, por fim, o Manual de Saúde e Segurança do Trabalho, então, ele é um documento composto basicamente por 12 capítulos, onde se tem informações relacionadas aos riscos presentes e forma de prevenção dos riscos deste laboratório, de um modo geral, no qual ele se torna uma ferramenta educativa de fundamental importância para aquelas pessoas que estão presentes dentro do laboratório. E, além disso, ele sinaliza questões de telefones úteis, casos de emergência, para que o suporte da universidade também possa ser acionado no caso de algum eventual incidente ou acidente que ocorra neste local. E traz também as responsabilidades de cada usuário do laboratório frente a um evento indesejado, seja do servidor responsável, seja daqueles que estão constantemente no laboratório ou daqueles usuários eventuais que por ali passem. Sendo assim, identifica-se que os três produtos gerados neste trabalho foram de fundamental importância para auxiliar estudantes e professores no que refere à saúde e segurança dos seus laboratórios. Esse material produzido trouxe ainda mais confiabilidade ao trabalho executado no local, que é acreditado pela ISO 17025 e precisa seguir uma série de normativas referentes a isso. Mas, o mais importante é que ele traz a sensibilização desses estudantes e profissionais que passam pelo laboratório referente às questões de saúde e segurança para as suas atividades ali neste local, assim como atividades externas que eles já desenvolvem ou virão a desenvolver no ambiente de trabalho. Então, certamente, a questão de educação e de sensibilização, ela se torna fundamental quando os laboratórios conseguem produzir documentos e produtos como os gerados a partir desse estudo. Obrigada pela atenção e ficamos à disposição para eventuais dúvidas.